Uma pesquisa aponta que os brasileiros já conhecem a tecnologia 5G. No entanto, o conhecimento ainda é raso segundo um estudo. A expectativa é de que o sinal comece a chegar às capitais do Brasil ainda nesse ano. Reportagem de Camila Yunis. Boa parte dos brasileiros sabem alguma coisa sobre o 5G. É o que diz a pesquisa realizada pela IDC Latin America. 95% dos entrevistados afirmam que têm algum conhecimento a respeito do tema. Acima da média dos países da América Latina, em que 75% dos participantes sabiam sobre o 5G. Apesar do dado, o levantamento mostrou que o conhecimento é raso e que a população não sabe de fato o que a tecnologia vai realmente impactar. Apenas 36% dos brasileiros têm um conhecimento bom sobre o 5G. Isso reflete na confiança da população. 22% não sabe se vai migrar para a nova tecnologia. O gerente de pesquisa e consultoria de telecomunicações da IDC Brasil, Luciano Saboia, diz que o fato pode ter ligação com o receio de um possível aumento na conta da internet. Elas já foram impactadas com a ação do 5G. Isso chegou para as pessoas. Mas sempre existe a preocupação de que isso vai custar mais caro. E o 5G está sendo trabalhado como uma tecnologia que dá mais velocidade. O duro é que é só isso, apenas isso que está chegando para o ouvido das pessoas, de que o 5G vai dar mais velocidade. Se ele vai dar mais velocidade, as pessoas vão ter maior tráfego de dados. Maior tráfego de dados, planos com mais franquias de dados. Planos com mais franquias de dados, planos mais caros. Então sim, essa sem dúvida é uma preocupação que está na cabeça dos usuários, de custar mais caro e também está na cabeça das operadoras. A promessa não é apenas de que o 5G traga mais velocidade e conexões simultâneas, mas também dar possibilidades para tecnologias avançadas, que antes pareciam possíveis apenas em filmes de ficção científica, como explica Diego Altman, especialista em segurança da informação. Então, por exemplo, a gente pode trazer um médico, fazer uma operação de Nova York, aqui no Brasil, operando remotamente, sem nenhum risco. Do ponto de vista, obviamente, de tecnologia. Carros autônomos, eles podem se comunicar entre si enquanto estão efetivamente no trajeto. Eles podem, por exemplo, se comunicar com o smartwatch de um pedestre que está atravessando a pista sem efetivamente entender o que está acontecendo ali, que vem vindo um carro, e avisá-lo que ele está efetivamente transitando fora da faixa. De acordo com o último levantamento do IBGE, feito em 2021, 40 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à rede. O que especialistas lembram é que, para a implementação, será necessária uma coordenação efetiva entre o setor público e o privado.